Hoje a chefe Carlelagem tá trazendo aqui pra gente, eu acho que uma das nossas sobremesas mais famosas e gostosas, né? Super tradicional, né? Super tradicional da gente, mineiríssima. E uma delícia, né? E uma delícia que é o arroz doce, mas com abacaxi. Com abacaxi e diet, né? Porque hoje o programa todo, as meninas me falaram que tava... A gente vai falar ainda sobre diabetes, sobre as receitas que um diabético pode ingerir e que não afeta. E a chefe Carlelagem sempre tem essa... sempre agrega nas suas receitas esse item saúde, não é verdade? Saúde e assim, esse arroz doce também, ele tá além de estar sem açúcar, bispo, ele tá diet e light. Porque a gente também retirou o máximo da gordura que eu consegui. Que isso é muito importante, né? Que existe muita diferença entre diet e light. Diet é sem açúcar, mas muita gordura. Isso, isso. Não é verdade? Tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. Porque se perde de um lado, uma ganha do outro em dobro, né? Ganha do outro dez vezes mais, né? Então tem que tomar cuidado. E a gordura, às vezes, né? Para as pessoas que não têm diabetes, né? Para as pessoas mais, assim, que não têm nenhum comprometimento de saúde, a gordura eu acho que é o item mais pernicioso da nossa alimentação. Porque ele entra sem a gente perceber, né? Porque assim, ah, eu não posso comer açúcar. Então você vai se policiar com açúcar. Agora a gordura, quando você vai num restaurante, quando você vai comer uma fritura, uma batata frita, você não está percebendo o quão ruim ela é para a saúde. Pode dar problemas vasculares, tremendos, né? Nossa, ao longo da vida, né? Os entupimentos, as placas de gordura, problema renal, fígado, né? Nossa, sobrecarrega demais, vesícula, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Pedras, vesícula, um monte de coisa. Então, vamos lá ao nosso arroz doce, além de diet light. Então é sem açúcar, sem gordura, assim, reduzido, né, gente? Então, olha aí, meia xícara de chá de arroz, um litro de água, meio litro de leite desnatado. Eu aqui coloquei o integral, vesícula, só que esse aí é o integral lactose frio. Nossa, aqui está super na moda, né? Além de estar na moda, assim, na minha casa a gente tem restrição. E daí ontem eu esqueci de comprar o leite integral normal, né? Então, eu coloquei esse que é o lactose frio, mas na verdade também o que acontece? Eu coloquei o integral, bispo, eu mudei um pouquinho a receita. Tem 750 ml de leite integral e 750 ml de água. Por quê? Porque na receita que eu fiz da primeira vez para fazer o teste, eu coloquei meia caixinha de creme de leite. E agora eu tirei o creme de leite e percebi que eu colocando o leite integral, numa quantidade um pouquinho maior, sem lactose. Que ele é o semi-desnatado daí, né? Numa quantidade um pouquinho maior, eu consegui uma cremosidade maior no arroz doce. Então, e ele fica mais opaco um pouco. Então, isso visualmente tem uma diferença na hora que a gente, o impacto que a gente fala. Nossa, ele está com uma cara mais gostosa. É, mais gostosa. Então, olha aí, cuidando também do visual do seu prato. Então, esse leite sem lactose, para quem tem intolerância. E também, a gente sabe que a lactose produz vários outros danos, como por exemplo, para a voz também. Vamos lá. Continuando aqui os nossos ingredientes. Descasca de um limão tai chi, que é o verdinho, né? Ramas de canela e seis cravos da Índia, quatro colheres de sopa de sucaralose e mais uma colher de sopa de essência de flor de laranjeira. Hum, que delícia. Olha, e para a fruta, é meio abacaxi fresco, picado e uma colher de sucaralose. É isso aí? Isso, isso. Ou adoçante culinário, tá? Ou adoçante culinário. Onde você mora, se não tiver a sucaralose, né? Que é um pouquinho mais difícil às vezes. Se bem que as marcas principais hoje, elas já têm, né? É o adoçante culinário que você compra em qualquer mercado. Que é aquele que vem bastante. Num pote. Isso, tá? Então, vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos colocar primeiro o leite. Põe tudo na panela frio, tá? Olha só. A água, a casca de limão, que eu tirei. Que já vai aromatizando, né? Já vai aromatizando. A canela. Hum. O cravo. Que delícia tudo. E a sucralose, tá? A sucralose, eu sugeri quatro colheres de sopa. Tá. Mas, assim, é muito pessoal. Tem pessoas que, assim, ou estão começando a fazer dieta e estão muito acostumadas com uma quantidade maior de açúcar e tal. Então, assim, a minha sugestão é, prova. Se você achar, durante o cozimento, que você gosta dela um pouquinho mais doce, coloca mais até chegar no seu paladar. Cuidado, porque se colocar muito, tudo bem amarga, né, gente? Isso, isso. Então, aqui a sucralose, você tem que tomar cuidado pra não ter um efeito inverso. Por isso que, assim, durante o cozimento, você vai percebendo. Você vai provando pra ver se tá do jeito que você gosta. E aí, o arroz, tá? Feito isso, eu vou pro fogo alto até começar a ferver. Na hora que ferver, eu vou abaixar o fogo. Tá. Bispo, eu já tenho aqui um que tá pronto. Ó o cheirinho, não é bom o cheiro? Nossa, esse cheiro é muito... Ô, Renato. Ai, ai, ai. Renato, você tá aí bem na boca do gol, né, Renato? Então, assim, eu fui... É toda... Durante o cozimento, a gente tem que ir puxando assim pra ele não grudar. Quando tá que o arroz, ele aflora, que é essa forma que tá aqui, ele tá pronto. Tá? Coisa boa. Enquanto isso, a gente foi também fazendo o abacaxi. O abacaxi. Como é que faz o abacaxi? Vamos lá. O abacaxi. Põe o abacaxi fresco picadinho. Isso. Com tudo, com meio e tudo, tá, gente? E aí... Misturou. Põe no fogo, ferveu, tá pronto. Olha isso. Tá super simples. Olha isso. Aí, e é uma sobremesa super gostosa, Bispa, porque, por exemplo, em vez do abacaxi, pode usar com morango, se você vai receber alguém... Eu nunca tinha comido com fruta, sabia, Carla? É, então, e as frutas cítricas, na verdade, eu gosto muito de misturá-las, né, aos doces, principalmente. Por quê? Porque elas acabam ajudando a quebrar a gordura. Dá uma quebra na gordura, né, gente? Tá, então, assim, o pouco de gordura que a gente vai ter ali, ele vai ajudar, então, a digestão vai ficar mais fácil, a digestão ficando... Não vai pesar, né? Não vai pesar, e a digestão ficando melhor, o que acontece? A absorção de todos os nutrientes positivos, ela vem com mais facilidade. Então, a gente consegue aproveitar mais aquilo que a gente tá ingerindo. Olha isso. Então, olha aqui, uma super dica da chefe Carla Laje, que você pode contatá-la também pra festas, pra reuniões, pra sua empresa, se você quer fazer um cardápio, até pra sua casa, né, pra organizar um cardápio pro mês. É tão mais fácil quando você tem um cardápio e você vai... Nossa, muito mais. Nossa, é super dirigido. Você tem tudo pronto. Você compra as coisas nas quantidades certas, os ingredientes certos, não fica nada mofando, né, no armário. É verdade. E hoje, Bispo, a gente também tá montando grupos pra aula de gastronomia saudável. Ai, que delícia. Então, assim, hoje, né, a gente cozinha na nossa casa, né, aquela coisa, ou então você vai comprar pronto, porque cada vez mais a gente tem uma mão de obra mais deficiente, né? É verdade. Então, assim, grupos de mulheres que queiram fazer um curso, montar no prédio, se tem uma cozinha gourmet, ou a gente até leva os equipamentos. Um grupo de amigas, olha só que legal. Isso, isso. Que muito legal. Então, olha, você pode contatar a chefe Carlelage pelo www.blogcarlelage.com. Isso. Então, é só seguir as dicas aqui da Carlelage. E daí, aqui, então, é o abacaxi, o arroz doce, né? O arroz doce. Que a gente tá finalizando. Qualquer essência que você vai colocar tem que ser depois que desligou o fogo, Bispo, porque, se não, ela evapora. Olha, essa é uma dica pra você, a gente sempre fala, mas não custa falar mais uma vez. Não vai, por exemplo, por baunilha, qualquer uma. Qualquer uma. Por último. Sempre por último, né? Sempre por último e com fogo desligado, porque ela tende a evaporar, tá? Tá. Então, assim, hoje eu tô propondo a essência de flor de laranjeira. Hoje, também, em mercados normais, também a gente tem, né? De essência de rosa, de flor de laranjeira, de baunilha. E eu acho que é super gostoso a gente abusar disso, principalmente porque ela gusta papilas gustativas. Então, é gostoso, né? Você ir e elas liberam sensação de prazer. Todas as essências. A serotonina, a meu porara. Então, eu acho que é um complemento super bacana. Adicionando por último, né? Já finalizando. Mas o cheiro disso é muito bom. Nossa, que delícia. O aroma é assim, olha. Com a flor de laranjeira. Ai, que delícia. Meu Deus do céu. Muito bom. Fica com cheiro de arroz doce chique, viu, gente? Ai, é muito gostoso. Ai, é muito bom. É uma das... Bom, eu sou filha de mineiro, né? É, então. E árabe também. E árabe junto. É, que é a essência da flor de laranjeira. É, sempre nos doces árabes presentes. Então, é uma delícia. Então, fica muito gostoso mesmo, apetitoso. Isso, e daí, assim, na hora de montar, ali eu fiz uma sugestão, a gente pode montar ou individual, né? Que eu acho que dá uma coisa mais bonito, mais sofisticada. Aliás, agora nos bifes são todos, né? Tudo é menu degustação. Tudo. Então, posso dar um recadinho? Claro. Amanhã a gente vai... Eu vou estar participando de um evento que chama Degustar. Ele é beneficente para o Hospital do Câncer de Barretos. Olha, que lindo. E é um trabalho super bacana, feito pela Márcia Costa. Hoje esse evento tem em outros lugares do Brasil também. E toda a renda, ela é revertida. Então, são vários banqueteiros, vários doceiros de ponta. É, que a gente vai estar amanhã lá no Espaço La Luna. Todo mundo doando o trabalho, os convites estão sendo vendidos até pela internet. Chama Degustar. Então, o Espaço La Luna é aqui em São Paulo que tem endereço? Aqui em São Paulo, na Rua Pirajussara, ali perto do Jockey. Uma travessa da Marginal Pinheiros. Então, é um espaço bem conhecido na Rua Pirajussara. Vários doceiros banqueteiros, chefes renomados estarão lá e você pode degustar. E os ingressos são revertidos para o Hospital do Câncer de Barretos. Para as crianças. Então, é um trabalho muito importante. E assim, eu nem tinha falado com a senhora, desculpa. Imagina, não, mas isso a gente apoia. É, mas eu acho que assim, é um trabalho tão bacana e assim, realmente é um trabalho muito sério. Ele já, acho que está na 14ª ou 15ª edição. Nossa, é uma iniciativa muito legal, gente. É, o Janequine, tem vários artistas que apoiam essa causa. Então, é amanhã, a partir de que horas? Amanhã, a partir das 19h às 23h. Então, das 19h às 23h, está aí a dica para você. Espaço LALUNA, você pode ir nesse evento degustar e vai ser revertida a renda para as crianças que têm sofrido com câncer, principalmente lá no Hospital do Câncer de Barretos. Isso. Ah, muito obrigada. Imagina, não. Tenho certeza que a gente, que a nossa audiência vai estar comparecendo. E nós cobrimos, inclusive, a matéria. A Rede Gófilo estará presente no Degustar, no Butantan. Então, eu vou apelar, Jussara212. Eu não sei se a gente tem algum telefone de contato para dar, enquanto a gente está degustando. Olha, eu achei, nada se perde, nada, tudo se cria, né? Olha aqui, ó. Ela decorou com aquela coroa do abacaxi. E o moranguinho, canela. Meu Deus do céu. Aí eu coloquei em camada, Bispa, porque também eu acho que assim, conforme você vai pegando, você vai aproveitando. Nossa, vamos lá, um, dois e já. Ai, meu Deus. Meu personal trainer lá, o Bispo John. Ah, Senhor. Eu estou só degustando, tá bom? Eu pus um pouquinho de abacaxi, Bispo. E também, assim, o fato da gente colocar o abacaxi, ele corta um pouquinho o sabor do adoçante. Então, assim, para aquelas pessoas que estão querendo se habituar com o adoçante e tudo, é mais fácil. Não tem aquele amarguinho, né? Isso, isso. Gente, é, deixa eu te falar, é um arroz doce chique, entendeu? Porque ele fica suave, ele fica leve. Então, é um arroz doce, gente, chique, tá bom? Obrigada, viu, Bispa? Mas é de Carlelage, tem o seu blog, www.blogcarlelage.com. E o evento Degustar, você pode ter maiores informações, será amanhã, pelo 011-2924-2555, ou no próprio site do evento, www.eventodegustar.com.br, que é um evento que a Rede Góspel apoia e cobre em favor das crianças que têm sofrido com câncer do Hospital de Barrindas. Carlinha, lovinho. Obrigada, viu, Bispa? Muito obrigada, viu, por tudo. Isso, isso, isso. E vem com a vida